1993 foi um ano especial, não um, mas dois videogames estavam chegando que prometiam revolucionar o mercado. Um deles foi o Atari Jaguar, e o outro foi o 3DO. O 3DO é um baita de um console, e tinha quase tudo para ter dado muito certo, e se tivesse dado certo, hoje a gente poderia ter o 4DO, o 5DO e o multiverso DO. Só que nada disso aconteceu, porque quase é uma palavra safada que vale nada. E como o 3DO conseguiu tropeçar nas próprias pernas, e cancelar o seu próprio futuro, é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed, e sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você caiu por aqui de um objeto 3D, você caiu no aperte start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto, e vambora. Quem cresceu jogando videogame nos anos 90, sempre tinha aquele amigo que de algum jeito conseguia colocar as mãos cheias de dedos em um videogame diferente, daqueles que ninguém mais tinha. Um desses amigos me ligou, e disse Ed, vem aqui em casa que eu to com um videogame novo que você vai babar. Eu ouvi videogame novo e nem perguntei o que era, eu larguei o telefone e peguei dois busões para chegar na casa dele. E quando eu cheguei, o que eu vi, parecia tudo menos um videogame, me lembrava mais um videocassete ou um tocador de cds. O primeiro game que ele me mostrou foi o shockwave, e eu confesso que realmente fiquei babando. Parecia um filme, com vídeo em tela cheia, e quando o game começou, era um jogo de nave, de tiro todo em 3D. Visão de dentro da nave, uma mira no centro da tela, voando em alta velocidade, aparentemente de forma livre pelo cenário, com direito a combate, muitas explosões, e até um monitor, que aparecia uma tiazinha para te dar bronca de vez em quando. Era evidente o esforço que o game fazia para tentar ser o mais realista possível. E assim era o 3DO, um videogame que prometia fazer o que nenhum videogame tinha feito antes. E o mais importante, é que ele entregava o que prometia, o 3DO não viveu de falsas promessas. É até difícil de aceitar como um videogame assim, que impressionava tanto, teve vida tão curta e não conseguiu emplacar no mercado. Certamente o 3DO não flopou por falta de qualidade, então o que foi que pegou? Acontece que o 3DO tentou fazer muitas coisas diferentes. Tentou de fato ser um videogame bem diferente de tudo que havia sido feito antes, especialmente do ponto de vista do modelo de negócios. A real, é o que era para ser um dos pontos mais fortes do console, acabou complicando demais a vida dele. Eu sei que você provavelmente está se perguntando, mas afinal o que ele tinha de tão diferente assim? A história do 3DO começa em 1985, 36 anos antes da publicação desse vídeo. Nesse ano o mundo conheceu um computador pessoal revolucionário, o Amiga 1000. Esse computador tinha no seu coração o processador Motorola 68000. Gerava gráficos em alta resolução, com uma paleta de milhares de cores, e áudio capaz de reproduzir sons digitalizados com uma qualidade incrível. E se você está pensando que com esses specs o computador pessoal Amiga tem toda a cara de um videogame bastante avançado para sua época, você está correto. Eventualmente o Amiga se tornou uma máquina de games, com gráficos equivalentes a um Mega Drive ou Super Nintendo, só que meia década antes. O projeto de engenharia do Amiga 1000 foi concebido basicamente por 4 pessoas, David Morse, David Needle, Jay Miner e Robert J. Michael. O Amiga 1000 foi apenas o primeiro modelo de uma linha de computadores pessoais que ganhou muitas variações, e fez um sucesso monstruoso pelo mundo todo, incluindo o Brasil. O Amiga 1000 não era um computador barato, e junto com o monitor custava 1600 dólares no seu lançamento. Parte do seu sucesso foi justamente o preço, que por ser um produto tão avançado, praticamente uma estação gráfica doméstica, o custo benefício era imenso. Outra parte do sucesso é que ele foi aceito por centenas de desenvolvedores, não era extremamente complicado de se programar, e por isso não faltava software. Uma das desenvolvedoras que abraçou a Amiga com força foi a Electronic Arts, que estava apenas começando no mundo dos videogames. Nessa época, Electronic Arts era uma empresa completamente diferente do que é hoje. Ela era administrada por uma pessoa visionária, que amava videogames, uma unidade humana chamada Trip Hawkins. A EA publicou ou desenvolveu mais de 70 jogos para o Amiga. Nesse processo, Trip Hawkins e a galera do Amiga se tornaram amigos, e essa amizade foi o que tornou a existência do 3DO possível. No comecinho dos anos 90, a EA já estava consolidada no mercado dos games como uma das principais desenvolvedoras ocidentais. E deve ter batido no Trip Hawkins, aquela sensação de missão cumprida, porque ele começou a pensar que estava na hora de fazer alguma coisa diferente. Ele quis criar o seu próprio console. Em 91, Trip Hawkins começou a se afastar do dia a dia da EA, para fundar uma outra empresa, a 3DO Company. Esse nome, 3DO, quer dizer 3D Object, o objeto 3D. Um nome que funciona, porque a gente tem que entender que as coisas no mundo dos videogames acontecem com muita antecedência. Mega Drive e Super Nintendo, em 91, estavam apenas no começo da sua jornada da quarta geração de videogames. A 3DO Company, no entanto, já estava de olho na próxima geração, nas próximas tecnologias. O objetivo era criar um produto que fosse um salto tecnológico tão grande, que deixaria tudo que existia até aquele momento comendo poeira. Trip Hawkins sempre foi um cara muito inteligente. Nos anos 70, ele conseguiu prever que em 10 anos, as casas teriam computadores suficientes para fazer criar games um negócio lucrativo, justamente a época em que ele fundou a EA. O sucesso que ele conseguiu com a EA, fez ter a certeza que o mercado de videogames era um negócio a ser explorado, e um console que tivesse o peso do fundador da EA por trás da sua criação, teria a mesma aceitação das empresas concorrentes como Sega e Nintendo. Mas por onde começar? Trip Hawkins poderia tranquilamente contratar e criar uma equipe de desenvolvimento completamente nova. Mas como criar um console já é um negócio muito arriscado por natureza, uma forma de minimizar esses riscos é recorrer ao que é familiar ao que é conhecido. Trip Hawkins então procurou seus antigos conhecidos da época do Amiga, o David Needle e o Robert Michael, que continuavam na ativa e recentemente haviam participado diretamente do desenvolvimento do portátil Lynx. David Morse não se envolveu tanto no projeto, mas também deu seus pitacos na conversa, e assim começaram as discussões sobre as possibilidades e de como seria esse novo console. Foi assim que o projeto 3DO começou a criar forma. A ideia era criar um console de ponta, baseado em CD e capaz de tirar gráficos poligonais em tempo real, que tivesse a capacidade de hardware equivalente a um PC topzera daquele momento, mas que custasse bem menos que o preço de um PC para o consumidor final. Quando a gente olha para os specs finais do 3DO, ele de fato é uma baita de uma máquina. Ele tem um processador central de 32 bit rodando a 12.5 megahertz, com 2 megabytes de memória interna. Na falta de um, são dois processadores de vídeo, para gerar polígonos em tempo real e calcular milhões de pixels por segundo, usando gráficos de alta resolução. Além de reproduzir vídeos em tela cheia, ter um leitor de CD-ROM e áudio com qualidade de CD. Era um hardware para bater de frente com qualquer PC da época. E como você pode imaginar, essa configuração não era nada barata de ser produzida. E é aí que começaram os reais problemas de Trip Hawkins e da 3DO Company. Havia grana suficiente para desenvolver esse projeto, havia grana suficiente para bancar uma campanha publicitária parruda e criar hype na mídia. Mas diferente da SEGA e da Nintendo, a 3DO Company não tinha grana suficiente para produzir consoles em massa. Para solucionar esse problema, a 3DO Company teve que buscar uma saída criativa, um modelo de negócios bem diferente do que a indústria dos videogames estava acostumada. No modelo tradicional, a fabricante do videogame arca com os custos de produção dos consoles, e quase sempre vende os consoles tomando um prejuízo na cabeça. Um modelo de negócios bastante arriscado do ponto de vista financeiro, mas que faz sentido. Porque é do interesse do fabricante que o console chegue com o menor preço possível para que mais gente possa comprar. Com uma base grande de usuários, as fabricantes fazem a sua grana com a venda dos games, cobrando uma taxa por jogo vendido das desenvolvedoras chamada de royalties. Na época, para a SEGA e Nintendo, por exemplo, uma desenvolvedora pagava um valor que poderia chegar até 15 dólares por venda de cada jogo. Quando a gente pensa em um jogo que custa 60 dólares, 25% desse valor ia automaticamente para o bolso da fabricante do console, a 3DO Company não tinha grana para fabricar consoles em larga escala e muito menos para vender tomando prejuízo. Para escapar desse dilema, ela criou um plano de duas etapas. Ela começou a bater na porta de todas as desenvolvedoras de produtos eletrônicos do mercado, incluindo a Sony, Sega, Panasonic e várias outras. E ela falava mais ou menos o seguinte, olha esse é o nosso projeto do 3DO, um console bilonga das galáxias. Você vai fabricar e vender ele no seu preço, e para nós você paga apenas uma taxinha de royalties pelo uso do projeto. Já para as desenvolvedoras de games, ela falava assim, esse é o 3DO, para cada jogo que você publicar na nossa plataforma, você paga apenas 3 dólares, ao invés dos 15 que está acostumado a pagar para Sega e Nintendo. Eu te falei que o Trip Hawkins era um cara inteligente, e essa estratégia funcionou maravilhosamente bem. As desenvolvedoras adoraram os 3 dólares de royalties, e muitas delas toparam logo de cara desenvolver jogos para o 3DO. Tem uma oportunidade que não dá para deixar passar, e é justamente por isso que eu tenho que te lembrar que se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se você ainda não for inscrito. Não deixa para depois, senão você acaba esquecendo, faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. A Sega não quis se envolver com o 3DO porque achava o projeto muito caro. A Sony até se interessou, mas ela já estava com seu próprio projeto de videogame em andamento, o Playstation, e achou melhor em apostar nas próprias fichas. Mas vários outros fabricantes toparam, Panasonic, Sunil, Gold Star, Samsung, AT&T e Toshiba. E agora tudo era real. Fabricantes e desenvolvedores de games embarcaram no projeto com força total. Mídia estava fazendo todo o hype necessário, e para quem olhava de longe, parecia que tudo estava dando certo. Mas para quem olhava de perto, não era bem assim. De 91 até o final de 93, quando o 3DO da Panasonic modelo FZ1 chegou no mercado, passaram apenas cerca de 3 anos. E 3 anos é um tempo muito curto para o desenvolvimento de um console. A gente não pode esquecer que um console é nada sem os jogos, e jogos também levam bastante tempo para serem desenvolvidos. No cenário ideal, os desenvolvedores têm que ter acesso ao console, pelo menos um ano antes do console chegar ao mercado. Só assim, para dar o mínimo de tempo de conhecer o console, desenvolver e testar os games bem testadinhos. Só que o cenário ideal nunca acontece. A 3DO Company tinha planos para ter vários jogos no lançamento. Road Rash, FIFA, Jurassic Park, entre outros. E desses, o Road Rash sozinho já era o suficiente para deixar todo mundo com hype nas alturas. Mas quando o 3DO chegou, o único game disponível foi um chamado de Crash and Bunny, um jogo de corrida que não é ruim, e foi até elogiado pelos gráficos. Mas Crash and Bunny não é um Road Rash ou um FIFA, e ninguém ligou muito para ele. O hype rapidamente se transformou em preocupação, porque assim que chegou no mercado, o 3DO já estava em maus lençóis. O que foi que aconteceu? Aconteceu que na busca por resolver problemas técnicos e até melhorar o hardware, o 3DO passou por revisões até os 45 segundos do segundo tempo, e isso foi receita para um desastre. Os desenvolvedores simplesmente não tiveram tempo de se adaptar às mudanças de hardware, e os jogos planejados para o lançamento foram sendo adiados progressivamente. Do lado dos fabricantes, o desastre foi ainda maior. As mudanças de última hora inviabilizaram a fabricação dos consoles para o lançamento, e mesmo com o hype da mídia, encontrar um 3DO para comprar era um desafio. As lojas receberam apenas um punhado de consoles, não 10 ou 100, mas uma ou duas unidades por loja e olhe lá. E para completar a festa, no lançamento, o 3DO custava 700 dólares. Só para a gente ter uma noção, o preço praticado e o mais comum para um console naquela época ficava na casa dos 300 dólares. 700 era um número insanamente alto, e a pergunta é por que ficou tão caro? 3DO era um console de fabricação terceirizada, e os fabricantes terceirizados não tinham qualquer interesse em vender seus consoles tomando prejuízo. O preço subiu tanto, porque além dos royalties pagos para a 3DO Company, as fabricantes inseriram seus lucros direto no preço dos consoles, direto para o consumidor final. Sem jogos, e com preço caríssimo, nos primeiros meses de vida já estava tudo funhanhado. O 3DO não vendeu nem 100 mil unidades, um começo para lá de desastroso, e para complicar ainda mais, o tempo pesava contra a 3DO Company. Aquela vantagem de lançamento de 1993, de chegar primeiro, antes da concorrência, foi toda perdida. 1994 seria o ano para o 3DO tentar aquela jogada de recuperação, teria que dar a volta por cima o quanto antes se quisesse sobreviver no mercado. E para isso, teria que resolver a questão da falta de jogos, e principalmente o preço apocalíptico. Porque tudo bem que o 3DO era incrivelmente poderoso, mas custando 700 dólares não ia rolar. Trip Hawkins teve que conversar bem conversadinho com a Panasonic, para fazê-la entender que reduzir o preço era o caminho, era isso o caixão. O Saturn da SEGA já estava próximo do seu lançamento, e já se sabia que o preço dele seria 400 dólares. No final de 1994, o 3DO teve uma redução de preço para 400 dólares, e pelo menos assim, teria uma chance de competir igual para igual com o console da SEGA. Os jogos eventualmente foram chegando, Road Rash chegou e foi um hit, foi um jogo impressionante e um sucesso. Portes caprichados de jogos super populares como Street Fighter 2 e Samurai Shodown, e até um game com mascote exclusivo, o Gex, que é um dos mais bem vendidos do console. Mas mesmo com os jogos chegando, o bicho estava pegando para a 3DO Company. Aquele começo ruim com preço lunar, causou um dano de longo prazo irreversível. As vendas melhoraram durante o ano de 1994, mas não foi o suficiente para entusiasmar ninguém. A paulada final veio no ano seguinte, com o Playstation custando 300 dólares e vendendo mais que alface para vegano. Não demorou, as desenvolvedoras de games começaram a migrar o grosso dos seus jogos, até os que antes eram exclusivos como Gex para a plataforma da Sony. Até a EA, a Electronic Arts, a empresa que foi do Trip Hawkins um dia, abandonou o 3DO. E se nem a ex-empresa do criador do 3DO acreditava mais no 3DO, o último quis sair que apagasse a luz. A 3DO Company tentou remediar a situação, e se transformou em uma desenvolvedora de games para o 3DO. E até valeu a tentativa, deu uma sobrevida, mas aí já era fruto de puro desespero. Durante toda sua vida útil de apenas 3 anos entre 93 e 96, o 3DO vendeu aproximadamente 2 milhões de unidades e teve quase 300 jogos. De sensação do momento, ao completo fiasco em um curto espaço de tempo. O 3DO foi um videogame com hardware poderoso, mas um lançamento desastroso, e um modelo de negócios complicado demais, aniquilaram sua capacidade de competir. Para não ser injusto, não foi apenas o 3DO que levou uma surra do Playstation na quinta geração de videogames. Jaguar, Nintendo 64 e o Saturn foram todos para o mesmo buraco. Todo mundo apanhou. Eventualmente o preço do 3DO chegou a cair para 200 dólares do modelo da Gold Star, mas não tinha mais jeito. Até uma segunda geração do console foi cogitada com o 3DO M2, que seria tocada exclusivamente pela Panasonic, mas não passou de delírios cogumelianos, de quem não queria largar o osso, admitir a derrota e aceitar a realidade. Em 96, a fabricação do 3DO foi encerrada em definitivo. A 3DO Company ainda existiu por mais um tempo como desenvolvedora de games, mas eventualmente também faliu. Depois desse fiasco, Trip Hawkins chegou a declarar que se arrependeu de ter deixado a EA, e que se pudesse voltar no tempo, não teria criado o 3DO. Quando o criador de um console fica bicudo desse jeito, é sinal de que a derrota foi muito dolorosa mesmo. O 3DO tentou um modelo de negócios diferente, e sem querer, provou que pensar fora da caixa no mundo dos negócios nem sempre é a melhor solução. Até uma caixa de aparência cinzenta e sem graça, que parece até com um tijolo de obra, pode ser uma solução muito eficiente, e às vezes os limites da caixa existem por uma razão. Você conhece o 3DO? Você gosta do videogame? Já jogou? Qual é o seu jogo favorito nele? Me conta aí nos comentários. E eu quero dar as boas vindas aos novos apoiadores Adriano, Julio Cesar Mauro e ao Weverton Moraes. Obrigado também ao Rodrigo Fricati Morales que fez um upgrade para top 0 silver, para o Wilson Pilon que fez um upgrade para top 0 gold, e ao Nadsson de Souza que renovou e está com a gente há 7 meses. Valeu demais pela força que vocês dão para o canal, ajuda demais. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se por acaso você tem um amigo que gosta desse assunto, compartilhe o vídeo com ele, que você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Dá uma olhadinha também na descrição embaixo do vídeo, que ali tem tudo o que você precisa para acompanhar o canal de perto e não perder nada. Camisetas, moletons, telegram, discord, como virar apoiador do canal, se você puder e quiser, está tudo ali. Valeu pela presença, e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz. 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 Obrigado.